Viajar para o exterior pode ficar um pouco mais chato quando o país que você decide visitar exige visto. A boa notícia é que tem mais de 100 países incríveis que não exigem visto de brasileiros. Nesse vídeo vamos falar de vários deles com dicas para você aproveitar muito a sua viagem. Vamos começar o nosso tour pelo mundo pela Ásia. Viajando para o outro lado do mundo você vai poder conhecer países incríveis, como a Tailândia, que agora ficou queridinha dos brasileiros. Tem ainda a incrível Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e também Turquia e Israel. Não deixe de conhecer uma das ilhas incríveis da Tailândia, como o Fifi. Em Singapura, se você puder, se hospede naquele hotel com a piscina de borda infinita. Eu já estive lá e vale muito a pena. Turquia e Israel vão brindar a sua viagem com fotos inesquecíveis. Ah, e não deixe de fazer o passeio de balão na Capadócia. Vamos direto da Ásia para o Caribe. Vários países no Caribe nos brindam com o mar com infinitos tons de azul. Entre os países que não exigem visto dos brasileiros, temos o México, onde você vai poder visitar Cancún, Cozumel, entre outras cidades bem legais. Aruba e Curaçal, dois países muito tranquilos e receptivos com turistas brasileiros. E também a República Dominicana, onde ficam os famosos resorts de Punta Cana. Agora vamos falar da África. Num continente africano, brasileiros podem entrar sem visto no Marrocos, em Seychelles e também na Namíbia. Claro, também na África do Sul, que tem voos diretos saindo do Brasil. Se você for visitar a África do Sul, não deixe de conhecer e fazer um safari no Kruger Park. E também de visitar a lindíssima Cidade do Cabo. Continuamos o nosso giro pelo mundo, pelo velho continente, a Europa. Na Europa você vai encontrar uma infinidade de países que não exigem visto dos brasileiros. Na verdade, na Europa é difícil encontrar país que exija visto dos brasileiros. Começamos com a Alemanha, que nos brinda com cidades como Frankfurt, Berlim e Munique. França, que nos brinda com a lindíssima Paris e também várias outras cidades incríveis. Inglaterra, Espanha, Portugal, Holanda, Suíça e também países famosos, como Grécia e Rússia, que são menos visitados por brasileiros. Em alguns desses países o visto existe, mas ele é concedido gratuitamente no aeroporto. É o caso, por exemplo, da Inglaterra e da Rússia. Fechamos o nosso giro pelo mundo com a América do Sul. Nossos vizinhos, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador e Venezuela. Mesmo esses países não exigindo visto, não significa que é o oba-oba que qualquer um pode entrar que não tem nenhum controle. Muito pelo contrário. Eu recomendo uma atenção redobrada na hora que você for viajar para esses países que não exigem visto. Especialmente em relação a alguns documentos que são obrigatórios. O primeiro deles é o passaporte. Pode parecer meio óbvio, mas é necessário a validade de pelo menos 6 meses para entrar em muitos países da Europa. O segundo item são os comprovantes de hospedagem. Se você for ficar em hotel, é bom ter impresso ou à mão os comprovantes de reserva. Quem for ficar na casa de algum amigo ou parente deve confirmar quais são os documentos necessários. Geralmente é solicitada uma carta de próprio punho de quem vai receber com o endereço confirmando o período de estadia. O terceiro item da nossa lista é o seguro viagem. Especialmente se você for viajar para a Europa. Leve uma confirmação do seguro com você, especialmente a página que indica os valores assegurados. O quarto item é a passagem de volta. É muito comum a companhia aérea e o controle migratório exigirem o bilhete de volta no momento em que o passageiro ingressa em um país da União Europeia. Por fim, valor em dinheiro e limite do cartão de crédito compatíveis com a duração da sua viagem. A preocupação do controle migratório é se você tem condições de se manter durante o período que deseja visitar o país. Verifique o período de permanência permitido de cada país. Geralmente ele varia entre 30 e 180 dias. Outra dica importante é verificar aonde o seu voo faz conexão. Vamos dar um exemplo. Você pode ir para o Caribe fazendo conexão nos Estados Unidos ou no Canadá. Nesse caso, você terá que ter o visto do país aonde for fazer a conexão. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhar também com aquele seu amigo mala que usa o visto como desculpa para não viajar com você. É isso pessoal, muito obrigado e até a próxima!